Sucesso! Piscina liberada, chandão e muita tequila Que lá os americanos vai rolar uma pventa Vai no chão novinha, vai no chão novinha Desce e sobe no talento desse jeito Desce e sobe no talento desse jeito E hoje a festa é lá em casa, convidei sou a novinha Pra farra vai ser grande, vai rolar muita gatinha Piscina liberada, xandão e muita tequila Estilo americano vai rolar uma portaria Hoje a festa é lá em casa, convidei sou a novinha Pra farra vai ser grande, vai rolar muita gatinha Piscina liberada, xandão e muita tequila Estilo americano vai rolar uma portaria Vai no chão novinha, vai, vai no chão novinha Desce e sobe no talento, desse jeito tu me cita Vai no chão novinha, vai, vai no chão novinha Desce e sobe no talento, desse jeito tu me cita Paredão, DT, divulgações Nasci no meio do gato, derrubando um bolicheiro Meu pai queria que eu fosse um engenheiro Esqueci a vida ligada, bota a perna ele de bom Formar na faculdade pra ter outra profissão Mas quando eu vou pra laquejada, derrubo o bolicheiro Jogo tudo pro alto e sigo meu coração Forró, mulher e cachaça nessa vida eu dou valor Vem da vida ligada, o vaqueiro misturou Assim a chama Eu disse, eu sou o vaqueiro, filho de doutor Sou viciado em forró no interior Eu sou o vaqueiro e derrubo o bolicheiro Tranca essa profissão pra ser doutor engenheiro Eu disse, eu sou o vaqueiro Filho de doutor, sou viciado em forró no interior Eu sou o vaqueiro e derrubo o bolicheiro Tranca essa profissão pra ser doutor engenheiro Olha eu nasci no meio do gado derrubando um bolicheiro Meu pai queria que eu fosse engenheiro Esqueci a vida de gado, bota peneirei de bamba Formar na faculdade, bater outra profissão Mas quando eu vou pra vaqueirada, derrubo o boi no chão Pago tudo pro alto e sigo meu coração Forró, mulher, cachaça, nessa vida eu dou valor Vem da vida de gado, o vaqueiro estourou Eu disse eu sou o vaqueiro, filho de doutor Sou viciado em forró no interior Eu sou o vaqueiro e derrubo o bolicheiro Troca essa profissão pra ser doutor engenheiro Eu disse eu sou o vaqueiro, filho de doutor Sou viciado em forró no interior Eu sou o vaqueiro e derrubo o bolicheiro Troca essa profissão pra ser doutor engenheiro Eu sou o vaqueiro, chama-me menino Rasga menino velho Paredão Leandro da Água da Verde de Zé, estourou Parceiro Jalien, do Rio de Janeiro, tamo junto menino Ai mano me esquerda do Maridão A TKP, parceiro Paulinho Puxi menino, Denis Léo Vale, achou Chama menino, cessa o Denis Léo É Lidão, TK, parceiro Jalien, é nosso Puxi, é mais uma, mire Puxi menino, é puxi, morri Puxi, morri Foi uma festa nas Arábeis, que hoje eu que vou te falar Conheci a dona Tchacama e o Rolim Rabá No meio dessa festa rolou uma confusão Rolim Rabá sumiu no meio do salão E o povo preocupado começou a perguntar Cadê o Rolim Rabá? Cadê o Rolim Rabá? Cadê o Rolim Rabá? Vai! Foi uma festa nas Arábeis, que hoje eu que vou te falar Conheci a dona Tchacama e o Rolim Rabá No meio dessa festa rolou uma confusão Rolim Rabá sumiu no meio do salão E o povo preocupado começou a perguntar Cadê o Rolim Rabá? Rolim Rabá da Tchacama Cadê o Rolim Rabá? Rolim Rabá da Tchacama Rolim Rabá, cadê o Rolim Rabá, não checa Rolim Rabá, não checa Rolim Rabá, não checa Rolim Rabá, cadê o Rolim Rabá Vai É show, menino Prazeres pedindo divulgações Daniel do Faridão, ostentação, Tego do Miguel Chama É show, meu velho Chama, menino Cé Denizel Bado, Ranião, Rio de Janeiro Você vai me na esquina do Faridão Chama Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Cê sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os pretinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Cê sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os pretinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente e sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente e sabe muito bem o que quer Chama, menino Barredão, nervosinho, tá gringo de gel Saneiro de Rodrigo e Rainha dos Paredões Chama, chama Ricardo Lima, gravações Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Cê sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha o pretinho, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslumbrei Cê sabe como é Morena dos cabelo cacheado Olha o pretinho, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente e sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente e sabe muito bem o que quer Chama, menino Cê é Denis Léo, menina Paulinha Forrozeira, show Parceiro Júnior Costa do Rio de Janeiro, tamo junto Chama, menino Cê é Denis Léo Paredão do gelo Parceiro Sérgio Reino, nova russa Chama Puxa Oh, pra ser bom tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou O mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra torar Oh, pra ser bom tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou Mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra torar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando o respeito desmateiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro A bota vai chamando, respeita o desmateiro Para dançar, menino Denizel Vale Arca, arca Parceiro Raposão, também divulgações, tamo junto Oh, pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra forar Oh, pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra forar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando respeito, desmonteiro Vai, ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando respeito Chama, Denizel Vale É show, meu velho Paredão nervosinho da Grunzel Paredinha do esquema, chama Puxa, menino Denizel Vale Chama, menino Denizel Vale Paredão nervosinho, tá com o Denis Leão Olha que eu nasci ouvindo o forró de primeira Forró que o povo dança até levantar poeira Luiz Gonzaga fez o shot das meninas E de lá pra cá é isso que me fascina O forró se modernizou, não tem pra ninguém não É o balanço da sofona, o bagunça da percussão Chama, chama, chama E pro forrozeiro dança a sofona, tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá O forrozeiro dança a sofona, tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá E pro forrozeiro dança a sofona, tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá O forrozeiro dança a sofona, tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá Menina, vai Bora, Paulinho Bora, Toninha Produção Olha que eu nasci ouvindo o forró de primeira Forró que o povo dança até levantar poeira Luiz Gonzaga fez o shot das meninas E de lá pra cá é isso que me fascina O forró se modernizou, não tem pra ninguém não É o balanço da sofona, o swing da percussão Vai, vai, vai assim ó E pro forrozeiro dança a sofona, tem que falar Balança, balança pra lá e pra cá O porrozeiro dança a safonada aqui pra lá Balança, balança, ó pra lá e pra cá Mirena Amigo John C.D.S Além de um locotô Ora, Chiquinho, pé de ferro, meu rei Tá com o Denizel, puxa É show, meu rei Jô de play C.D.S Como é bom, lembra de Niterói Temos judô DJ Ricardo Lima Esse solinho é nervoso É pra tocar no paredão As novinha fica louca Quando toca o pancadão Esse solinho é nervoso É pra tocar no paredão As novinha fica louca Quando toca o pancadão E elas ficam maluconas Vão perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo Vai com o bumbum no chão Elas ficam maluconas Vão perdendo a noção Vão tremendo, vai tremendo Vão perdendo até o chão Elas ficam maluconas Vão perdendo a noção Vão perdendo a noção Vão tremendo, vai descendo Vai descendo até o chão Menino, vai Ele tá até a classe verde DJ Ricardo Lima Vai Ricardo Lima Gravações Esse solinho é nervoso É pra tocar no paredão As novinha fica louca Quando toca o pancadão Esse solinho é nervoso É pra tocar no paredão As novinha fica louca Quando toca o pancadão Vai E elas ficam maluconas Vão perdendo a noção Vai descendo, vai descendo Vai descendo até o chão Elas ficam maluconas Vão perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo Vai descendo até o chão Elas ficam maluconas Vão perdendo a noção Vai descendo, vai descendo Chama meu menino, Rai Pux D. Ricardo Lima, show Legal, Produções Bora, fica, pau, Produções Tamo junto, meu rei É show, menino Diniz Del Valle, meu rei Bora mais um, é Rai Pux E olha ela, olha ela Vinha de badrezinha, veio dançar na favela Olha ela, esbanjando-se do som Desceu da sua evoque pra curtir meu paredão Olha ela, e olha ela Vinha de badrezinha, veio dançar na favela Olha ela, esbanjando-se do som Desceu da sua evoque pra curtir meu pancadão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Assim ó Ela, ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão E ela bate, menino, vai, puxa E o urso de rugação é do Rio de Janeiro Bora, louro, professor, menino Bora, Chaguinha, vai, Chaguinha, vai E olha ela, olha ela E a de papazinho veio dançar na favela Olha ela, esmaiando-se do som Desce da sua evoque pra curtir meu pancadão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela, ela, ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Balança, menino, vai, puxa Ele não quer classe Rasga, menino Bora, Cleição Bora, Zezinho Bora, Chubil Eita, menino, bora, Toim O nome dele é Toim Beco de um CDS Bora, Chiquita, de ferro, vai, puxa Eita, menino Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, bebi, tentei, beijei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem o lado bom e o lado ruim Adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebi Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebi Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Chama, menino A D.H.P.R. Bora, pica, pra produções É show, menino Rasga, menino Bora, Chaguinha, meu rei É show, é show É show, Denis, é assim, ó Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, tentei, beijei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Adivinha qual sofreu pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Aí você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida E ela me chamou e falou que gostou, me quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, sentou e gostou, rebolou pro chefe e me falou de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou, chamando de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou, rebolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou, chamando de amor Chama! Rasga pedi, parceiro Danilo, raposão, divulgações do Rio de Janeiro E ela me chamou e falou que gostou, me quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, sentou e gostou, rebolou pro chefe e me chamou de amor Ela sentou e gostou, sentou e gostou, chamando de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou, rebolou pro chefe e me chamou de amor Ela sentou e gostou, sentou e gostou, chamando de amor É show, 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 é show Bora, Chiquinho, pé de ferro Espede de divulgações, você lá de Croata, tamo junto, Daniel do Padre, dão ostentação É show Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, 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 separa E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança barrochando o nó Vem pra cá, não fica reparado Dança em meio de que o meu shot é swing Tu já curtiu esse pancadão Fica na memória e não saiu mais Não vai na pegada dos teclados, Denis Léo, solta a voz Quem quiser dançar, venha curtir forró Mas nós eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, 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 separa Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Meu forró, eu vou tocar Dança, 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 separa, menino Vai, puxa É cantinho, super lindo, alto, peça Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança barrochando o nó Vem pra cá, não fica reparado Dança em meio de que o meu shot é swing Tu já curtiu esse pancadão Fica na memória e não saiu mais Não vai na pegada dos teclados, Denis Léo, solta a voz Quem quiser dançar, venha curtir forró Mas nós eu vou dançar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, 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 separa Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar Dança, 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 separa Chama! Ricardo Lima Gravações Chama a menina, se é Denis Léo Elitoteca, as meninas vai, chama Wilson Divulgações, tá com o Denis Léo Bora dançar, Jô de inglês, cê fez Rasga, menina Puxa, puxa, mora, tô aí Olha, chega o fim de semana Vou ligar meu pareidão Convida as novinhas pra que cagou Vou apertar, chegou o fim de semana Vou ligar meu pareidão Convida as novinhas pra que cagou Até o chão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Kika, kika, kika Vai com o bubô no chão Kika, kika, kika Com a mão no pareidão Kika, kika, kika Vai com o bubô no chão Kika, kika, kika Vai contando até o chão Eu disse kika, kika, kika Vai com o bubô no chão Kika, kika, kika Com a mão no pareidão Kika, kika, kika Vai com o bubô no chão Kika, kika, kika Com a mão no pareidão Menino chama Ele é Zé Neide Rodrigues Rainha dos pareidões Chama no nino Tá com o Denis Zé Bora, põe Bora, põe Negos de ansiedade Vem, puxa Bora, fatinha Bora, raiz É show, menino Olha, chegou o fim de semana Vou ligar meu pareidão Convida a novinha Pra quicar com o abedão Chegou o fim de semana Vou ligar meu pareidão Convida a novinha Pra quicar com o abedão Preste atenção novinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou falar Kika, kika, kika Vai com o bubô no chão Kika, kika, kika Com a mão no pareidão Kika, kika, kika Vai com o bubô no chão Kika, kika, kika Com a mão no pareidão Eu disse Kika, 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 vai com a mão no paredão Kika, 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 balançando os pedão Kika, 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 vai com o bumbum no chão Kika, 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 chama menino, vai, puxa Paredão, DT Divulgações, tá com o Denizão Bora, vamos morar, estamos juntos menino É show, foi Guaraciaba É show, menino Bora, Zezinho Bora, Xipio Produções Chama, menino Essa é o Denizão Calceiro Júnior Moral de Charito Tamo junto para Júnior Costa do Rio de Janeiro É show Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que procurar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ter você pertinho de mim E vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que procurar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ter você pertinho de mim É show menino Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Balança, barra, chama, chama Barredão, nervosita, com a menina É o meu parceiro, Thiago Rasga, meu Deus Tiago Timbom é o nome dele Puxi DJ Ricardo Lina gravando Chama, meu Deus Legal, produções Puxi, menino Cê é Daniel Zé Da linda do tempo As meninas Chama Bora, negão Vai, vai É o Denis É o que tá cantando E as meninas Pede mais Festa da tequila Tipo o americano Pai É o Denis É o que tá cantando E as meninas Pede mais Festa da tequila Tipo o americano Pai Vamos fazer Igual um filme A putaria Vai É carro balançando É cama balançando É bunda chacoalhando Vai, vai chacoalhando É carro balançando É bunda chacoalhando É bunda balançando Vai, vai, vai Eu disse é carro balançando É cama balançando É bunda chacoalhando Vai, vai chacoalhando É carro balançando É bunda chacoalhando É carro balançando Balançando Deixa eu lá Denis é o vale É paredinha do esquema Legal É o Denis É o que tá cantando E as menina E as menina Pede mais Festa da tequila Tipo o americano Pai Denis é o que tá cantando E as menina Pede mais Festa da tequila Tipo o americano Pai Vamos fazer Igual um filme A putaria Vai É carro balançando É cama balançando É bunda chacoalhando Vai, vai chacoalhando É carro balançando É bunda chacoalhando É carro balançando Vai, vai chacoalhando É carro balançando É bunda chacoalhando É carro balançando Vai, vai chacoalhando É carro balançando, é bunda chego olhando É carro balançando, balança, menino Parei da ostentação, tá com o Denis, né? O Celta, bicho louco, é show Parceiro tá assim, divulgação do Rio de Janeiro Celta, bicho louco, tá com o Denis, né? O Xena, rasga a penina Expedito, divulgação de repartição, grota É show Ricardo Lima, gravações O Xena, rasga a penina